Música Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de atividade de inteligência para o concurso da ABIN. Bom, agora nós vamos entrar em partes da matéria mais conceituais, ok? Então eu quero que você visualize aí comigo a respeito do conteúdo programático do seu edital que diz lá sobre conceitos de inteligência, escopo e categoria de inteligência, inteligência contra inteligência, operações de inteligência e funções da atividade de inteligência. Então nós vamos ter vários conceitos relacionados a isso. O primeiro conceito que a gente tem que entender aqui é qual é a atividade, né? A atividade de inteligência. Qual o conceito que nós podemos ter a respeito disso, tá certo? Então acompanhe comigo aí. Olha só, você está visualizando aí na tela que a atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas, e aí muito importante isso, para obtenção, tá bom? E análise de dados. Então a ideia é essa, né? De você ter uma área de inteligência que possa obter dados e consequentemente analisá-los. Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós produzimos conhecimento, e isso se torna inteligência, tá bom? O dado por si só, ele não é inteligência, não é uma informação necessariamente. O que nós precisamos fazer com os dados que nós analisamos, né? Nós precisamos processar, transformar isso em conhecimento. E por que isso vai ser importantíssimo? Porque a partir do momento que você transforma esses dados em conhecimento, passa a ser uma informação, passa a ser uma inteligência, logo, consequentemente, você está contribuindo para a tomada de decisões de maneira eficiente, ok? Só que além de produzir conhecimento, você precisa também proteger os conhecimentos, tá bom? Para o país. E aí entra o que aqui no caso? A contra-inteligência, que é neutralizar, que é impedir, tá bom? A inteligência diversa, tá bom? Ou seja, os outros países. Bom, vamos lá. Inteligência e contra-inteligência são dois ramos da atividade, propriamente de inteligência. A inteligência, ela é fundamental e indispensável à segurança, aí no caso, dos estados, das nações, da sociedade em si e, claro, de instituições nacionais. Sua atuação assegura o poder, como eu havia dito para vocês, né? Então, decisório, o conhecimento antecipado e confiável de assuntos relacionados aos interesses nacionais. Porque a partir do momento que nós coletamos dados, nós passamos a ter informação, eu consigo enxergar, visualizar o quê? Um possível cenário, uma possível ameaça e de que maneira aquilo pode ocorrer. E, consequentemente, ao coletar esses dados e enxergar esses possíveis cenários, você pode também ter o quê? Alternativas de soluções, tá bom? Vamos lá. O conceito mais utilizado de inteligência é o apresentado pelo professor Sherman Kempich. Para Kempich, há três aspectos de inteligência. O primeiro, inteligência como produto, ou seja, segundo essa ótica, inteligência é o resultado do processo de produção do conhecimento. É o relatório que servirá de subsídio ao processo decisório. Então, inteligência como produto em si, né? Ou seja, o resultado do processo. Inteligência como organização. Então, inteligência são serviços secretos, as organizações que atuam na busca de informações e produção de conhecimentos. Então, como organização, trabalhar dentro de áreas da organização como serviços secretos. Inteligência como atividade, que é o processo de obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Ou seja, não adianta eu adquirir uma determinada informação, conhecimento, e não repassar, não disseminar essa informação para quem é devido. Obviamente, quando eu falo para quem é devido, né? Para os entes, as entidades, as organizações que precisam daquela informação, mas principalmente aqui, para quem vai tomar decisão. O qual, claro, segue toda uma metodologia própria para isso. Bom, e quais são as áreas de interesse aí no caso, pessoal, da área de inteligência, né? Bom, a atividade de inteligência se ocupa de temas do âmbito tanto externo, como também do âmbito interno do país. O âmbito externo, ameaças que podem ocorrer lá fora e que o Brasil tem que ficar de olho, os profissionais de inteligência nem se falam, né? Tudo que ocorre, por exemplo, quando você ouve falar que, mais uma vez, a Coreia do Norte está testando bombas nucleares. Então, o Brasil tem que ficar de olho nisso, porque passa a ser uma ameaça, ok? Mas também dentro do âmbito interno do país, coisas que podem ocorrer aqui dentro. Por exemplo, tráfico de drogas, sequestro de pessoas, de armas. Quando um grupo entra, por exemplo, dentro de um depósito do exército, da polícia civil, e ali eles retiram as armas desses órgãos, consequentemente, tem que se trabalhar pensando nessas ameaças e como combater isso aí. Bom, no âmbito externo, tem como missão obter e analisar dados que ofereçam suporte aos objetivos nacionais, tanto na defesa contra ameaças existentes, quanto na identificação de oportunidades. Sob a perspectiva interna, a inteligência, aqui no caso, ela enfoca a proteção do Estado, da sociedade, também a estabilidade das instituições democráticas e a eficiência, obviamente, também da gestão pública. Então, tudo tem que estar funcionando, como posso dizer, em perfeita ordem, tá bom? Então, logo, a atividade de inteligência vai se precaver, tanto de ameaças externas, como também de ameaças internas. A inteligência pode apresentar a natureza estratégica, ou seja, a natureza de plano, de planejamento, de verificar qual é o melhor caminho, quais são os métodos que podem ser utilizados, ok? Metodologia, tá bom? Direcionamento. Ligado à formulação, por exemplo, de políticas públicas, de diretrizes nacionais ou de elaboração de instrumentos legais. Pode adquirir caráter mais tático, ou seja, mais administrativo, na assessoria ou planejamento de ações policiais, militares ou de fiscalizações, ou até mesmo ser mais operacional no apoio às ações efetivas de combate militar, perseguição e busca por criminosos, enfrentamento e prevenção de ilícitos, ok? Bom, para você guardar essa informação também, memorizar, quando nós pensamos em produção, logo você vai pensar em que? Em inteligência. Produção de conhecimento tem a ver com inteligência. E quando nós pensamos em proteção, tem a ver com o que? Com contra-inteligência, tá bom? Vamos lá. Finalidade. A finalidade da atividade de inteligência resulta das prioridades que cada país elabora como fruto das suas características e, claro, interesses políticos e sociais. A relação de assuntos e temas dos quais a atividade de inteligência trata no Brasil resulta das orientações da Presidência da República e são fiscalizadas. Fiscalização aqui a gente pode entender como o controle. Opa, abriu aqui. Controle, tá bom? Um controle, inclusive, interno e externo. No caso aqui nós temos um controle externo pela Comissão Mista de Controle de Atividade da Inteligência do Congresso Nacional. A fiscalização que é preciso existir também em relação à minha agência brasileira de inteligência. Porque ela tem uma atividade de inteligência que ela não será controlada, sim, ela é controlada, tanto de maneira interna como de maneira externa. Inclusive até pelo Tribunal de Contas da União. Bom, a legislação de interesse da atividade de inteligência tem temas que são abordados, tratados pela Agência Brasileira de Inteligência. Como o narcotráfico, um dos maiores males do mundo que precisam, obviamente, ser tratados de uma maneira toda especial. Questões também relacionadas a questões ambientais como crise da água ou desmatamento. Direitos humanos, também é um outro tema tratado na BIM. Movimentos ecológicos, organizações terroristas, isso então nem se fala, principalmente quando nós pensamos nas organizações terroristas islâmicas. Estado Islâmico, por exemplo. E lembrando que a Constituição Federal repudia de todas as formas o terrorismo. Comércio ilegal, comércio ilegal de radioativos ou nucleares, por exemplo, ogivas nucleares. Porque principalmente depois que a União Soviética foi desmantelada, teve toda aquela divisão da União Soviética aí. E regiões, os países se tornaram independentes. Consequentemente, passamos a ter um certo problema também no quesito de ogivas nucleares. Locais para isso, áreas estratégicas relacionadas a isso, deixaram de ter um cuidado especial que ocorria na época da União Soviética. Então, se tornou mais preocupante nesse sentido. Tráfico de armas também e tráfico de pessoas. Sim, sequestro de pessoas para uma série de situações, gente. Inclusive, prostituição. Então, são temas tratados aí pela BIM. Além disso, novas ameaças que nós temos. A própria pobreza passa a ser um tema tratado pela BIM. Por quê? Porque a população pobre, ela fica à mercê de criminosos. Os traficantes acabam usando as pessoas. Muitas vezes, as pessoas, elas acham que elas estão ali, no caso, sendo protegidas, inclusive, pelo próprio traficante. Quando isso, na verdade, não acontece, né? Existe todo um laço aí do caso, no caso aí desses traficantes, ok? E isso passa a ser ruim, passa a ser uma grande ameaça no caso interno. A segurança cibernética, tecnologia da informação, que inclui perigos como ativar o disparo de mísseis, invasão, modificação e até mesmo alterações em dados, né? A gente já teve isso acontecendo aqui no Brasil. Até o próprio Ministério das Relações Exteriores já foi invadido algumas vezes por hackers. Então, tem que ter todo um trabalho relacionado de atividade de inteligência a isso. E, claro, serviços de espionagens de outros países, com consequência aos nossos dados aqui. Todo cuidado é pouco. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, maior deve ser o cuidado relacionado a isso. Instabilidade venezuelana também é uma outra preocupação que deve ter um tema tratado pela BIM. E, claro, ainda assim, o conflito colombiano. Apesar de nos últimos anos ter enfraquecido as FARC, mas ainda assim é preciso estar de olho nisso. Bom, e quais são as medidas fundamentais para que você possa cuidar de todas essas ameaças, né? Estar protegido, obter e analisar dados para produção de conhecimento e tomada de decisões. Bom, primeiro, garantia da segurança. A manutenção de um sistema de inteligência eficiente e eficaz para auxiliar justamente o quê? O presidente para a tomada de decisões, para um processo decisório. Isso significa pensar lá na frente, saber com antecedência o que pode realmente acontecer. Como eu falei para vocês anteriormente, criar possíveis cenários, imagens. Imagens, logo, trabalhando com objetividade, tá bom? Com percepção da realidade, tá certo? Também conciliar a tensão entre o segredo na atividade de inteligência e a transparência das atividades estatais. Veja, a Constituição Federal prevê o quê? A publicidade, lá no artigo 37, tá bom? Da Constituição... opa, falhou tudo aqui, peraí. Artigo 37 da Constituição Federal. Bom, ficou tudo falhado aí, mas dá para você entender. Que é o artigo 37 da Constituição Federal, onde nós vamos ter lá os princípios basilares, fundamentais, né? Na administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade e a publicidade, tudo bem, a moralidade e a eficiência. Mas aqui, no caso, a gente vai pensar aqui na publicidade. A lei... 12... Se eu conseguir escrever aqui, né? 12.527 de 2011, que é a lei de acesso à informação, vai tratar também disso. Inclusive, a lei de acesso à informação tem uma diretriz super importante, que diz o seguinte. É preciso ter observância da publicidade como regra e do sigilo como exceção. O sigilo sempre será, no nosso caso aqui, a exceção, tudo bem? Mas é preciso conciliar, equilibrar essa tensão que pode existir entre informações secretas e informações que devem ter publicidade aí. A própria BIM, ela disponibiliza informações de interesse público que o cidadão passa a ter acesso, ok? E garantia que os órgãos de inteligência desenvolvam suas atividades dentro de princípios democráticos, ou seja, o serviço de inteligência precisa ter autonomia, mas tem que estar dentro do Estado Democrático de Direito, dentro dos princípios existentes aí da nossa Constituição, tá bom? Do nosso Estado, como falei, Democrático de Direito. Beleza? Bom, galera, assim eu finalizo mais um vídeo relacionado aí à atividade de inteligência. Espero que esteja ajudando, contribuindo para o seu sucesso, para a sua aprovação no concurso. E mais uma vez, venho fazer o convite para que você possa participar do curso de resolução de questões. 150 questões comentadas você terá como disponibilidade, ok? Acesso ilimitado na minha plataforma de estudos exclusiva para quem adquirir aí esse curso preparatório. Ao adquirir o curso preparatório de resolução de questões da atividade de inteligência, 150 questões comentadas, você ganha, você ganha aí no caso, o curso de lei de acesso à informação, lei 12.527, onde você terá toda a teoria, mais resolução de questões também, cerca de 50 questões comentadas, tá bom? Bom, eu fico aguardando você aí na plataforma de estudos de resolução de questões e também aqui na próxima aula sobre teoria. Ah, para adquirir o curso, basta você acessar aí, clicar no link que aparecerá para você nesse vídeo ou também na barra de descrição e na barra de comentários, assim você será redirecionado para adquirir esse curso de resolução de questões, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Valeu!